Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar nesta terça-feira ensolarada de primavera e também ao vivo pela nossa página no Facebook Radar TVE e você pode também contribuir com o programa deixando lá suas sugestões de pautas e bandas passa lá na nossa fanpage e deixa a tua sugestão No programa de hoje a gente recebe aqui no estúdio do Radar a banda de Caça Pava do Sul de Jaumas para fazer um som ao vivo, o grupo tem influências de rock britânico dos anos 60 e 70 e também do rock gaúcho, o som dos caras transita aí entre clássicos do rock e também novas influências, o cotidiano dos integrantes da banda aí acaba revertendo e servindo de inspiração para as composições das letras que geralmente são bem humoradas, debochadas e audaciosas. No programa de hoje a gente confere também mais um pouco do que rolou lá no Morro Estoque nesse último final de semana, o Domício esteve fazendo a cobertura do evento e logo logo vocês vão conferir um especial aí completo de tudo que rolou por lá, esse evento muito legal que rola lá em Sapiranga todo ano. Vamos de som então, a gente começa o Radar de hoje, ao som da banda De Jaumas, confere aí. Que não, Lolo Sister, essa festa não pode acabar Os dados estão jogados e o banheiro prestes a estourar No palco Lolo Sister, fecha os olhos e quer dançar Ao som dos olhos, torne-se procurando seu mais novo amor Nos palcos, nos copos, no mesmo lugar Seu coração bandido não pertence ao seu olhar Sua vida é tão confusa que o diabo pode ecoar Tem sonhos, mas não sabe muito bem aonde quer chegar E atira algumas pedras no caminho de quem quer passar Por outros atalhos Come on, Lolo Sister, essa festa não pode acabar Os atos estão jogados, seu banheiro prestes a estourar No palco, Lonely Sister, fecha os olhos e quer dançar Ao som dos Rolling Stones, procurando seu mais novo amor Os palcos, os copos, e um beijo Seu coração bandido não pertence ao seu olhar Sua vida é tão confusa que o diabo pode recuar Tem sonhos, mas não sabe muito bem aonde quer chegar Atira algumas pedras no caminho de quem quer passar Por outros atalhos Um, o still não tem nada Meio contra你們, sei que perto de mim Esse é o som da rapaziada do Dejalma's Lonely Sister. Hoje eles vão estar fazendo um som aqui no estúdio com a gente, daqui a pouquinho eu bato um papo com os caras também. E a gente assiste agora um trecho da participação da banda Os Cartolas, que rolou neste último sábado no Morro Stock, lá em Sapiranga. Inclusive o novo álbum do grupo Apavorando o Flashdance já está disponível para download no site dos Cartolas. Confere aí o som que os caras fizeram lá no Morro Stock. Depois que a gente curtiu Cartolas, a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, literalmente um minuto, e já estamos de volta com o Radar. Não sai daí! O Pai 요se que é uma segunda parte, não sai daí! O C quickest é um beijo pra voltar no Morro Rock desde o periodo! Se eu quero querer dar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL